O diretor também provocando, tá aí o Bruno Mezenga, é toda a armação do Chico Lange, eu não tenho nada a ver com essa história, não tem nada que parece comigo, esse é o Fagundes, é o personagem da novela do Rei do Gato, e o nome dele na novela é Bruno Mezenga, o Chico até separou o hino e tal, aquela história toda. Mas vamos pro jogo, quero saber do Miller, por que o Palmeiras perdeu esse jogo, Miller? O que aconteceu? No seu modo de ver, na sua avaliação, porque tava todo mundo já, ah, o Palmeiras vai acabar no primeiro jogo, o jogo do Allianz vai ser só pra entregar o troféu, e não foi bem assim, Miller. É, exatamente, até porque o Agua Santa, além do bom posicionamento, é um time que confrontou o Palmeiras, né, atacou o Palmeiras, não ficou só lá atrás jogando por uma bola só, acho que o seu treinador foi muito feliz na armação tática de posicionamento da equipe, e também na movimentação do time, principalmente quando tinha bola, atacou o Palmeiras, haja visto aí os lances, né, mas eu acho que a vitória do Agua Santa não foi pra mim uma surpresa, foi uma decepção que o Palmeiras proporcionou ao seu torcedor, porque o time não jogou absolutamente nada, o time achava que poderia fazer um gol a hora que quisesse, e não foi isso que aconteceu, acho que quando você subestima o adversário, você entra achando que você já ganhou, isso que dá, a bola realmente penaliza o orgulhoso, e o Palmeiras entrou muito assim, os seus principais jogadores hoje, eles nem viram a bola, na verdade é essa, e quando os principais jogadores do time do Palmeiras não jogam bem, o time lá atrás, ele sofre, e sofreu, porque o Agua Santa criou as melhores oportunidades, é bem verdade que no começo do primeiro tempo, o Palmeiras até que esboçou, massacrou o Agua Santa, mas o goleiro estava muito bem na partida, assim como o time todo, e aí foi equilibrando a partida, e foi criando as suas oportunidades, eu acho que quando você, quando um time como o Palmeiras, que é um dos favoritos aos títulos aí, dessa temporada junto com o Flamengo, não consegue achar o adversário dentro de campo, as coisas se complicam lá atrás, eu acho que quando você lamenta, quando você lamenta uma derrota, ou um gol perdido, essa é uma mentalidade fracassada, então acredito que os jogadores do Palmeiras, assim como o seu treinador, tem que chegar amanhã na academia, e chamar a atenção dos seus principais jogadores, não é possível o Dudu, que tem um salário que é muito maior, que a folha do Agua Santa, absolutamente não pegou na bola, Dudu, você não viu ele, ele aceitou a marcação forte do Agua Santa, e não conseguiu superar os seus adversários. Calma, foi a primeira derrota do Palmeiras no ano, não foi? Eles estão falando como se também tivessem... Não, não, eu estou pontualizando o jogo hoje, o jogo de domingo que vem, eu nem sei se amanhã o mundo vai estar existindo, então acho que é importante a gente estar pontualizando o jogo de hoje, que o Palmeiras... Não, eu sempre elogio o Palmeiras, até porque o Palmeiras, na sua maioria, joga bem e vence, ganha títulos, né, como esse ano, então acho que hoje o Palmeiras deixou muito a desejar, principalmente o Dudu, o Rony, e lá atrás o seu Gomes, que era o quinto reserva do Milan, hoje ele mostrou as suas fraquezas, as suas debilidades, quando foi confrontado. Todo mundo sabe que o Alex é palmeirense, mas é um jornalista de muito respeito, e eu queria também a sua impressão, se você concorda com o Miras, se houve esse excesso de preciosismo, ah, o Palmeiras vai ganhar quando quer. Você fez essa leitura, qual foi a sua leitura do jogo, Alex? Eu fiz uma leitura parecida, só que é óbvio, que se você perguntar para qualquer jogador do Palmeiras que esteve em campo hoje, olha, vocês subestimaram o adversário, teve salto alto, vocês acharam que poderiam fazer o gol a hora que quisessem, obviamente, se você perguntar isso para qualquer um, eles vão responder que não, nós tentamos, nós batalhamos, o adversário também está do outro lado para conseguir ganhar, para tentar, aquele discurso todo, mas a impressão, a sensação que o time do Palmeiras passou, pelo menos para mim, foi essa, de um time que a qualquer momento ia fazer um gol, até porque começou bem o jogo, começou bem, como o Miller falou, mas depois... Começou no 0x0. É, começou bem no 0x0. Exatamente, exatamente. Se o juiz não tivesse apitado no começo do jogo, estava empatado. Exato, mas depois que a juíza, no caso, apitou, a Edna, que foi bem, inclusive, a hora que ela apitou o início do jogo, o Palmeiras começou melhor, e o Água Santa começou a perceber que dava, e aí quando percebeu que dava, o Palmeiras não se ligou. O Miller, ele toca num ponto importante, porque o Água Santa não foi uma equipe só para se defender, porque você se defender contra o Palmeiras, uma única partida, jogar por uma bola, é uma coisa, você tinha duas partidas, uma já foi, e uma foi excelente para o Água Santa, antes, para o Água Santa, que ele, no meu modo de ver, não sei o que pensa o Chico, e o Alexandre também, o Porpetone vai falar também, mas o Água Santa, ele foi para o jogo, dentro da sua característica, com a sua humildade, os jogadores com faca nos dentes, e foi essa a leitura que você fez, você fez do jogo, Chico, porque a gente está fazendo críticas ao Palmeiras, o que é natural, porque era o grande favorito, e para mim, continua sendo o favorito à conquista do título, se vai ganhar uma outra questão, mas o Água Santa, ele fez uma partida hoje que poucos esperavam, Chico. Olha, Garrafa, vamos ser realistas, se o campeonato dependesse só de um jogo, o Água Santa será campeão paulista hoje, quer dizer, foi um vexame do Palmeiras? Claro que foi, não pode perder um jogo desse, era para chegar lá e se pôr, todo mundo estava falando isso, mas o que aconteceu que o Palmeiras perdeu? O Palmeiras falhou em quatro lances, quatro lances. Um, o Gustavo Gomes subiu mal, e o Marcos Rocha não conseguiu acompanhar. Acho que o Rocha foi o pior no lance, porque o Gomes estava cuidando de um jogador, e o Marcos Rocha ficou assistindo o Mezenga subir sozinho. Exatamente, e o Mezenga subiu e fez um gol. Depois, no segundo gol, o que aconteceu? O Palmeiras provou do próprio veneno, a bola aérea, né? É, a bola aérea. Aliás, o Água Santa é um especialista em bola aérea. Você pode ver que a bola aérea do Palmeiras não funciona nas águas do Água Santa, porque os caras são altos, são grandes, são experientes, né? Então, quer dizer, não é aquele... O Água Santa tomou o primeiro gol de escanteio em todo o campeonato hoje. Hoje. E não foi um gol de cabeça, né? Foi um gol de bola rolando, né? Não, foi o escanteio, aí o Zé Rafael e o Endic fez um gol. É, o Endic tocou pra dentro do gol. De perna à direita, né, Miriam? Se tá na direita, é perna à direita. Se tá na esquerda, é perna à esquerda. E o Endic fez um gol legal, bacana. Mas aí o que aconteceu? O Marcos...